O conhecimento científico está presente em todas as situações do nosso cotidiano. Ele pode ser aplicado enquanto a gente dorme, assim que a gente acorda, enquanto a gente anda, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente se alimenta. A gente vai aproveitar essa cozinha para analisar um pouco como a química pode ser utilizada para explicar as coisas que acontecem. Eu posso misturar água com sal. Se a gente misturar bem, o sal é como se ele desaparecesse aqui na água. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura que a gente chama de mistura homogênea. Eu não consigo distinguir as partes que a compõem. Aqui tem água e tem sal, mas eu não consigo perceber a diferença. Por outro lado, se eu misturar água com óleo, a gente vai poder perceber a diferença entre elas. Ele já faz umas bolhas e vai separando da água. Eu posso mexer aqui com a colher, mas não adianta. Eles ficam separados. Isso daqui é o que a gente chama de uma mistura heterogênea. Essas misturas podem aparecer naturalmente, como a gente tem, por exemplo, na água do mar. Tem água, tem sal, tem iodo. Na cozinha a gente tem vários exemplos. O aço que compõe os talheres, o plástico que compõe aqui o apoio da faca, o apoio da panela, a massa do macarrão. Tudo isso são misturas artificiais. Tem várias maneiras de separar as misturas. E provavelmente você já fez muitas vezes isso em casa sem perceber. Quer ver? Uma maneira de separar substâncias é um processo chamado catação. Esse processo também é bastante utilizado em casa. Quando a gente vai fazer aquele feijãozinho, por exemplo, é muito comum a gente ir separando ali os feijões, que não estão tão bons, daqueles que estão bons e a gente então vai usar para fazer o almoço. Outro processo de separação de mistura a gente chama de decantação. Ele é muito utilizado também em estações de tratamento de água, para melhorar a qualidade da água. Esse processo também pode ser exemplificado aqui na fritura do ovo. A decantação em si consiste na separação de materiais que têm densidade diferente. Então, no caso do ovo, enquanto a gente deixa o ovo fritando, o ovo frito vai ter uma densidade menor do que a do óleo na qual ele está sendo preparado. Dessa maneira, ele flutua no óleo. E uma vez que ele está flutuando, é fácil a gente separá-lo. Aqui, no caso, já dá para reparar, quando o ovo vai ficando pronto, ele pode navegar livremente aqui sobre o óleo. Agora que já esfriou, acho que dá para a gente experimentar esse ovo, né? Nós vamos fazer um café do jeito que minha mãe fazia. Pegava o café e jogava diretamente na água. A gente mistura o sólido no líquido e deixa a água ferver. Agora que já está pronto, precisamos dar um jeito de separar o pó do café do líquido, né? Para isso, a gente vai usar um processo chamado filtração. A gente passa essa mistura no filtro. Nesse processo, a gente pode perceber que eu estou conseguindo separar o pó de café que está ficando aqui dentro do café líquido que está sendo aprisionado aqui na cafeteira. Esse processo de filtração, ele tem várias aplicações. O carro mesmo, né, tem o filtro do óleo. O corpo humano, né, tem os órgãos especializados em fazer a filtragem do sangue. É um processo que acontece bastante, tanto na natureza, em fenômenos naturais, como em fenômenos artificiais. A gente já sabe que quando o nhoque está flutuando, é porque ele está pronto para comer. Aí você separa uma parte da outra. Aí é fácil separar, né? Outra maneira de separar sólidos que tenham tamanhos diferentes é utilizar o método chamado peneiração. Quando a gente quer fazer, por exemplo, um bolo, a gente muitas vezes peneira a farinha para separar a farinha fina de algumas impurezas que ela pode conter. Depois de um pouco de peneiração, a gente consegue, então, separar. A matéria tem uma série de propriedades, né? Massa, volume, densidade, compressibilidade, elasticidade, entre outras. A massa dá uma informação para a gente relativa à quantidade de matéria que tem no corpo, né? Ou também a gente pode associar a massa com a facilidade e dificuldade de pôr um corpo em movimento. A gente determina a massa de um corpo usando um instrumento como esse aqui, uma balança. Foi importante verificar, inicialmente, se ele está calibrado. Depois, a gente vai lá e determina a massa do corpo, né? No caso aqui desse papai, a gente pode ver que ele tem aproximadamente 400 gramas de massa. Não são só os sólidos que têm massa, né? Os líquidos também têm. O copo que é de vidro, ele tem uma determinada massa. Está ali, aproximadamente 200 gramas. Eu posso encher esse copo com determinado líquido e aí eu vou determinar a massa do líquido. Veja que, à medida que vai aumentando a quantidade de líquido no copo, a massa também vai aumentando. Agora, eu tenho aqui quase 600 gramas. A massa é uma propriedade universal. Se eu levar esse mamão para a Lua, por exemplo, ele vai continuar com esse mesmo formato e com a mesma massa. O peso dele vai diminuir, apesar dele ter a mesma massa. Não adianta você pensar em mudar para a Lua e achar que emagreceu. Apesar da balança mostrar um peso menor, a sua massa vai continuar a mesma. Além de indicar a quantidade de matéria de um corpo, a massa também dá informações sobre a facilidade ou a dificuldade de movimentá-lo, como no caso desses livros. Vou deixar isso mais claro. Se a massa do corpo é muito grande, como por exemplo dessa mesa, eu preciso de muita força para movimentá-lo. Por outro lado, se a massa é pequena, como a dessa cadeira, é fácil movimentá-la de um lugar para o outro. Por exemplo, no caso desses livros, que a massa é bem pequenininha, é muito fácil colocá-la de volta no lugar. Outra propriedade da matéria é o volume. O volume mede a quantidade de espaço ocupada pela matéria. Para determinar a quantidade de espaço, a gente usa um copo graduado. O volume, que é uma medida de espaço, pode ser feito em metros cúbicos, pode ser feito em litros. Aqui a gente vai medir em mililitros. A gente pode pegar uma certa quantidade de leite, que eu vou medir em 200 ml. Eu posso colocar esse leite num copo e perceber que ele vai até uma certa altura. Eu vou pegar de novo 200 ml de leite e vou colocar num outro recipiente. De novo 200 ml de leite e a gente coloca nesse recipiente. A gente pode perceber que mesmo estando em alturas diferentes, o espaço ocupado pelo líquido, no caso o leite, é o mesmo, são 200 ml. A gente geralmente associa volume a líquidos. Se eu pegar esse limão, eu posso determinar o volume dele. Eu coloco 200 ml de água aqui nesse recipiente e mergulho o limão nele. A gente pode reparar que o nível da água subiu. Agora eu tenho quase 300 ml. Isso quer dizer que esse limão tem aproximadamente 100 ml. Quase metade do volume de leite, por exemplo, que eu botei nesse copo. Outra propriedade dos materiais é a compressibilidade, que é a propriedade que alguns materiais têm de diminuir o seu volume sob a ação de uma força externa. Quando a gente comprime o ar, ele diminui de volume. Isso pode ser visto mais facilmente numa seringa. A gente pode encher a seringa de ar e apertando, a gente percebe que o ar não escapou. O que aconteceu foi que ele diminuiu de volume. Essa propriedade é a compressibilidade. Com essa luva, a gente pode mostrar uma outra propriedade dos materiais chamada elasticidade, que é a propriedade que os materiais têm de quando você elimina a ação da força externa, eles voltam para o seu formato original. Mas nem todos os materiais têm essa propriedade. Outros materiais, como esse papel, por exemplo, quando a gente faz uma força externa neles, eles mudam de forma. E você para de fazer força e eles não voltam para o seu formato original. Essa propriedade é a plasticidade. O alumínio, apesar de ser metálico, ele tem essa propriedade de plasticidade. Ou seja, a gente aplica uma força externa, muda o formato dele, quando eu paro de fazer força, ele continua no formato que estava. Eu posso pegar algum material e ir dividindo ele em pedaços bem pequenininhos e ele não perde as suas características. Se eu pegar esse sal grosso aqui, por exemplo, eu posso dividir em pedaços bem pequenos. De qualquer maneira, ele não perde essa propriedade. Continua sendo o sal. As propriedades específicas podem ser propriedades químicas, como a acidez, que a gente observa facilmente no limão, no abacaxi, laranja, nas frutas ácidas em geral. Outra propriedade química também é a solubilidade. A gente já observou, eu posso misturar o sal na água. E o sal é solúvel na água, né? A gente observa que ele se mistura. Além dessas, a matéria também tem outras propriedades específicas, que são as propriedades físicas. A gente pode observar facilmente que o óleo é menos denso do que a água. Então, cada material tem a sua própria densidade. O ponto de fusão, o ponto de ebulição, que são propriedades térmicas da matéria. Além disso, tem as propriedades óticas também, como a transparência, né? A gente pode observar que a água é um material transparente, já o aço é opaco. Essas propriedades específicas podem ser utilizadas para identificar diferentes tipos de materiais. Quando a gente fornece calor para um sistema, ele pode mudar de temperatura ou também mudar de estado físico. Algumas propriedades dela também vão sendo alteradas. Propriedades como o volume, a forma, e, consequentemente, a densidade, né? Já que a massa dela permanece constante. A estrutura molecular do material vai sendo alterada. Aqui a gente já pode observar um derretimento completo do gelo. A água que estava no estado sólido, agora ela está no estado líquido. Fornecendo calor para essa água, a temperatura dela vai mudando até ela chegar no ponto de ebulição. Quando ela chega no ponto de ebulição, ela vai mudar de estado físico novamente, como a gente pode observar. A água no estado líquido vai virando vapor de água. Depois de hoje, você nunca mais vai olhar a sua cozinha da mesma maneira, não é? Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL